Feliz sábado da igreja, é para mim um motivo de alegria, é a primeira vez que eu estou aqui na igreja central de Florianópolis para juntos estudarmos a palavra de Deus com os amigos e irmãos. Nós, antes de estudarmos a Bíblia, eu quero fazer mais um convite para você, como você já foi avisado, na próxima quinta-feira nós iremos começar aqui na igreja uma série de estudos do livro de Daniel e por 12 semanas, durante 12 quintas-feiras, estaremos aqui na igreja, às 8 da noite, para esta série que vai começar. Em realidade, essa série vai acontecer em quatro polos aqui da Associação Catarinense. Começamos aos domingos, amanhã, na escola de Palhoça, na terça-feira na igreja central de Criciúma, na quarta-feira na escola de Itajaí e na quinta-feira aqui na igreja central de Florianópolis. Estou dando esse recado porque, se você tiver amigos nessas regiões, você também pode enviar para eles um convite para que eles participem também. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e nós vamos, então, ao estudo da Palavra de Deus dessa manhã de sábado. A você que nos acompanha também pela internet, seja muito bem-vindo. Onde quer que você esteja, que a Palavra do Senhor beneficie sua vida também nesta manhã de sábado. Apocalipse, capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 10. Antes de lermos o texto bíblico, como é bom, queria convidar você a nós orarmos mais uma vez e pedirmos a bênção de Deus para o estudo. Feche seus olhos, ora comigo, por favor. Pai Celeste, estamos em tua casa nesta manhã de sábado. A tua Palavra está aberta diante de nós. E aqui viemos para adorar o teu nome e para buscarmos o alimento espiritual essencial ao nosso crescimento espiritual e o nosso preparo para os céus. que o estudo da tua Palavra nesta manhã produza em nós os efeitos desejados e que nós saiamos da manhã, desta manhã, da igreja, dispostos a fazermos a tua obra, o teu trabalho e a sermos usados como o Senhor deseja para prestarmos a tua volta a esta terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 10, versos 8 a 10. O texto diz assim A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo Vai, toma o livro que se acha o aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou Toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Esse texto é muito especial para todos nós. E você já ouviu explicações dadas a respeito do texto que eu acabei de ler? Eu vou apenas refrescar a sua memória. Em Daniel, capítulo 8, verso 14, o profeta profetizou de que quando se passassem duas mil e trezentas tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Quando chegamos ao século XVIII e século XIX, vários acontecimentos mundiais começaram a chamar a atenção das pessoas para a Bíblia. Em 1755, houve um grande terremoto em Lisboa, de magnitude jamais testemunhada. Em 15 de fevereiro de 1780, foi preso o maior líder religioso do planeta, o Papa Pio VI. Em 1833, houve uma chuva de meteoros na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Quer dizer, em 1780, nós temos o escurecimento do sol e a lua vermelha como sangue. E em 1798, você tem a prisão do Papa. Todos esses eventos chamaram a atenção do mundo para as profecias. E as pessoas começaram a pensar, algo grandioso está para acontecer? Porque tudo o que estamos vendo no mundo religioso e no mundo natural. E eles se voltaram para a Bíblia. E entre esses que se voltaram para a Bíblia, um fazendeiro, membro da Igreja Batista, lá da cidade de Port Gibson, no estado de Nova Iorque, começou também um intenso período de estudos da Bíblia. Seu nome? Guilherme Miller. E depois de anos e anos estudando a Bíblia e de pesquisa, Miller chegou à conclusão de que a purificação do santuário de Daniel 8,14 seria a volta de Cristo à Terra. A princípio, ele relutou em partilhar isso com outras pessoas. Mas ele fez um pacto com Deus, de que se alguém o convidasse, ele partilharia. Ele ensinaria o que estava aprendendo. Poucos minutos se passaram, um sobrinho dele chamado Irving, chegou na fazenda dele e fez um convite para que ele apresentasse o que estava estudando na Igreja Batista, aonde o pai de Irving era pastor. E ele então teve que assumir o compromisso com Deus e começou a ensinar. Esse ensino começou a princípio de uma forma humilde, em círculos familiares, até que um dia, um homem na cidade de Boston, chamado Josué Reimes, ouviu Miller pregar. E quando ele ouve Miller pregar, de que Jesus voltaria por volta de 1843, Josué Reimes pergunta para Miller, por que você não está pregando isso para o mundo inteiro? O mundo tem que saber que Jesus vai voltar? E ele disse, não, eu só vou aonde eu sou o convidado. E Josué Reimes disse, está bem, então deixa comigo. E ele tornou-se o publicitário de Miller. E a primeira grande igreja foi ali, em Boston, na rua Chardon Street, e ali Miller começou a pregar. E Josué Reimes foi fazendo a agenda de Miller, e ele começou a viajar várias grandes cidades, grandes igrejas. E o resultado desse movimento, é que no ano de 1843, haviam quase 100 mil pessoas, esperando a volta de Jesus, apenas na região da Nova Inglaterra, a costa leste dos Estados Unidos. Um grande movimento espiritual começou. Eu estive há poucos dias nessa região da Nova Inglaterra, preparando material aqui para a associação, que em breve será lançado. Teremos 31 vídeos contando a história da nossa igreja, de Battle Creek a Gaspar Alto. E eu fui visitar, nessa viagem, o lar de um casal, Elvira Hastings e seu esposo. Este casal acreditou que Jesus voltaria em 1843. E eles tinham toda uma plantação de batatas para serem colhidas, e eles não colheram. E quando os vizinhos perguntaram, por que vocês não vão fazer a colheita das batatas? Eles disseram, porque as nossas batatas irão testemunhar de que o fim do mundo se aproxima, e todos devem se preparar para esse momento. Mas Jesus não veio. Interessante que houve uma grande praga nas batatas que foram colhidas naquela região. E todos ficaram sem mantimento, porque as batatas que eles colheram apodreceram precocemente. Mas como a família Hastings não havia colhido, passado o desapontamento, eles colheram. E com essas batatas, eles alimentaram todas as famílias vizinhas. Mas isso não amenizou a dor da decepção? O que aconteceu? Porque Miller ensinava que Jesus viria entre março de 43 a março de 44. E quando chegou o mês de março de 44, de fato Jesus não veio, houve um primeiro desapontamento. Acontece que aconteceu uma campal na cidade de Exétera, e lá nessa campal as pessoas estavam estudando a Bíblia, e levantou-se um homem chamado Josias Litt. E esse homem trouxe uma nova visão a respeito da Bíblia. Josias Litt, não foi? O movimento do sétimo mês? E ele disse, nós estamos aguardando a volta de Jesus para o mês de março, ou abril, mas esses são os meses da Páscoa. Jesus não volta na Páscoa, porque a purificação do santuário faz parte das festas do outono. E o outono, em 1844, não cai em março, ou abril, ele vai cair em outubro. Mas que dia de outubro? E ele fez os seus cálculos e disse, dia 22 de outubro. E essa campal aconteceu no final de agosto? Ou seja, passaria setembro, e outubro chegaria? Eles estavam há dois meses do final do mundo, e da volta de Jesus? Jesus, agora entenderam que a purificação do santuário não era nas festas da primavera, mas nas festas do outono, e o dia da expiação era no outono, o santuário era purificado no outono, então todos começaram a acreditar. De fato, a purificação do santuário será no outono, será no dia 22 de outubro, e é aí que Jesus volta. E aí, então, esse movimento que havia passado por um primeiro desapontamento, reacendeu suas esperanças, e agora todos começaram a proclamar, em 60 dias, Jesus volta. E eles pagaram suas contas, fizeram as pazes com os inimigos, venderam suas propriedades, e entre esses que vendeu tudo, estava um capitão chamado José Bates. Um homem que tinha uma boa fortuna, e ele pegou todos os recursos que tinha, e empregou tudo na publicação de folhetos, para que a mensagem fosse pregada. A terça-feira, 22 de outubro, chegou, todos se reuniram para esperar Jesus voltar. Ellen Jeuat, posteriormente, escreveu que aquele foi o melhor ano da sua vida. Todos se prepararam para a volta de Jesus. Todos fizeram o que deve ser feito, acertar as contas, colocar a vida em dias, a paz com todos, a pregação em primeiro lugar. Mas Jesus não veio. Então, o doce na boca, do texto que nós acabamos de ler, tornou-se o amargo no estômago. O doce na boca, do livrinho que João comeu, era a expectativa da volta de Cristo. O amargo no estômago, era o desapontamento, da sua não vinda. Então, este movimento milerita, estava profetizado em Apocalipse 10. A igreja adventista, ela nasce do movimento milerita. Ela nasce no exato momento apontado pela profecia, no dia 22 de outubro de 1844. E este homem, Guilherme Miller, é um homem da profecia. E no livro Primeiros Escritos, página 358, a Angel White diz que Miller descansa, e anjos vigiam, o precioso pó, desse servo de Deus, até o dia da ressurreição. Isso estava profetizado aqui, em Apocalipse 10. O desapontamento aconteceu. Aí Deus levantou um outro homem, chamado Irã Edson. E a ele foi revelado, de que Jesus não voltaria, naquela terça-feira 22 de outubro, mas Jesus passaria lá nos céus, do santo para o santíssimo. Jesus começaria a atuar agora, como sumo sacerdote. Então, a profecia de Daniel 8,14, não apontava para a volta de Jesus, mas apontava para o início do juízo, no santuário celestial. Então, eles compreenderam? Então, na terça-feira, 22 de outubro, começou o juízo no céu, ao findar do qual, Jesus voltará à terra. Isso quer dizer, que no dia 22 de outubro de 44, nós entramos no sétimo período, da sétima igreja de Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. E o que quer dizer a palavra Laodiceia? Povo julgado, povo do juízo. Ou seja, o juízo começou, e ao findar desse juízo, Jesus voltará à terra. Aí esses mileritas decepcionados, voltaram-se para a Bíblia, encontraram o texto, que nós acabamos de ler, entenderam que a experiência doce, amarga, estava profetizada. E eles leram mais um verso, que nós não lemos ainda. Verso 11. Apocalipse 10, 11. Então me disseram, é necessário que ainda, o quê? Ainda o quê, irmãos? Profetizes. Então os mileritas decepcionados, se viram como um movimento profético. E eles tinham que profetizar, a quem? A todos os? Povos. Mais quem? Nações. Mais quem? Línguas. Mais quem? Reis. Ou seja, vocês são um povo profético, e vocês têm uma missão mundial. Os estudos continuaram. Agora vire aí a página da sua Bíblia, algumas páginas para frente, e chega em Apocalipse 14. Aqui dos versículos 6 a 12, você tem as três mensagens angélicas. E toda vez que eu entro nessa igreja, eu fico olhando aqui o vitral lindo que vocês têm. E o que tem nesse vitral aqui? As três mensagens angélicas. Essa é a nossa missão, pregar essa mensagem. E eu acho interessante que quando colocaram esse vitral aqui, eles estavam dizendo para mim e para você, que somos membros dessa igreja, essa é a nossa missão, pregar essa mensagem. O nosso nascimento, a nossa origem é profética. O desapontamento que os mileritas enfrentaram, estava na Bíblia. Eles se viram como um povo da profecia, com a missão profética. E eles encontraram agora em Apocalipse 14, 6 a 12, o conteúdo da sua mensagem. Qual é o conteúdo? Pregar a tríplice mensagem angélica. É por isso que a missão desta igreja, como uma igreja mundial, está definida como pregar o Evangelho eterno, no contexto das três mensagens angélicas. Essa é a missão da igreja adventista do sétimo dia. O que é ser um adventista? É acreditar que você tem uma origem profética, mas você foi levantado não à toa. Nós não surgimos por acaso, nós surgimos num momento histórico e com uma missão histórica. E qual é a nossa missão? Pregar o quê? Aí eu vou dizer uma coisa agora com todo o carinho que você merece. Se essa semana você não falou para ninguém das três mensagens, você não está sendo um adventista. Você não está sendo. Porque nós nascemos com essa missão. Nós nascemos com a missão de falar. Milhares e milhares de pessoas todos os dias estão morrendo. Milhares estão passando para a morte eternamente condenadas. Por quê? Porque não ouviram o último convite que está em nossas mãos. E por nossa negligência, alguém pode descer da sepultura sem nunca ouvir. Nossa negligência é porque você tem pessoas no seu círculo que só você alcançará, mas ninguém alcançará. Você tem amigos que só você conhece. Só você pode influenciá-los. Ninguém mais nessa igreja. Esse é o último convite que Deus tem para fazer. E a gente não pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir toda noite achando que esse planeta durará mais mil anos e que nós estamos aqui passando um tempo de férias. Nós somos um povo profético, temos uma mensagem profética e essa mensagem tem que ser pregada para que Jesus volte. Então, se nós queremos que o Senhor volte, nós temos que pregar. E se eu não prego, nem adventista eu sou. Eu sou outra coisa. A esposa de Bates, esse capitão que gastou toda a sua fortuna imprimindo folhetos que continham a mensagem de que Jesus voltaria, estava fazendo uns pães e disse assim, marido, eu preciso aqui de um pouco de farinha para terminar a fornada de pães. E ele perguntou, quanto você precisa? Uns dois quilos, talvez. Ele enfiou a mão no bolso, viu o que tinha e os centavos que restavam daria para comprar os dois quilos de farinha que ela precisava. Ele foi até o mercado, comprou os dois quilos de farinha com tudo o que ele tinha, tudo o que havia restado na vida e entregou os dois quilos de trigo para a esposa, de farinha para a esposa. A esposa, quando olhou aquilo, pensou assim, você, um capitão, fez comércio com homens do mundo inteiro, navegou por esse planeta várias vezes, indo ao mercado para comprar dois quilos de farinha. E ele disse, e eu gastei tudo o que eu tinha, agora eu não tenho mais nada. E a esposa começou a chorar. E perguntou para ele assim, o que faremos agora? O que será de nossas vidas? E ele respondeu algo, que na sua casa, lá em Farhaven, está cunhado num quadro. Deus proverá. Ele não tinha mais nada. até a casa que ele morava, já havia sido passada. Ele foi morar de favor, numa outra casa, após o desapontamento. Deus disse para Beites assim, vai no correio. E ele foi lá. Quando chegou lá no correio, disse para o homem do correio, olha, eu acho que tem alguma encomenda para mim aí. e o homem foi lá e disse, de fato, chegou uma carta para o senhor, mas para o senhor pegar essa carta, tem um custo de 0,25 cents. Ele disse, eu não tenho esse dinheiro. Mas Beites era tão respeitado na cidade, um capitão da marinha, um homem tão honesto, tão querido, que o rapaz disse, não, capitão, você pode pegar a carta, não precisa pagar nada. Ele disse, não, eu não vou ficar te devendo. Eu não tenho os 0,25 cents para pagar. Mas eu acho que dentro dessa carta deve ter dinheiro. Você pode abri-la, por gentileza? E quando ele abriu, tinha sim, tinha 10 dólares. Para aquela ocasião, uma pequena fortuna. 10 dólares. Ele disse, agora tira então a despesa do envio, da postagem, e eu vou ficar com o resto. Ele pegou aquele dinheiro, foi a um comércio local, fez uma boa compra de mantimentos, e disse para o rapaz do armazém, vai lá na minha casa e entregue para a minha esposa. Ela não vai querer receber, dizendo que não é dela. você insiste e diga que é dela, para que ela receba. E ele fez uma boa compra, o homem levou, insistiu com a esposa, e ela recebeu, e ele pegou tudo o que sobrou, foi para a gráfica, e pagou mais milhares de folhetos para serem impressos. Deus proverá. Nós precisamos de um retorno a essa visão dos nossos pioneiros. Nós precisamos de um retorno à fé dos pioneiros. Nós precisamos contar essas histórias para as novas gerações. Porque se nós não fizermos isso, nós corremos um risco de daqui a 5, 10 anos e nós precisamos ter dentro da igreja uma geração que não sabe quem é Ellen G. White, quem é José Bates, quem é Tiago White, quem é Irã Edson. Não saberão. E um povo sem raiz, um povo sem história, é um povo sem identidade. E se nós perdermos em nossa identidade, se nós não nos virmos mais como um movimento profético, com uma mensagem profética, com uma missão profética, o pastor disse eu, pode lacrar as portas dessa igreja e vender o prédio. Agora, se nós nos vemos como um movimento profético, se você acredita no chamado divino para essa igreja, no tempo marcado em Apocalipse 10, se você acredita que nós somos um movimento profético, que temos uma mensagem profética, se você crer que Jesus vai voltar, agora não haverá erro, como ali está dizendo em Apocalipse 22, 20, que Ele vem sem demora, certamente Ele vem, se você acredita nisso, então nós precisamos nos levantar como igreja para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque se nós não nos levantarmos, nós seremos as virgens que não têm azeite. Se nós não nos levantarmos, nós seremos o joio que será juntado para ser queimado. Se nós não nos levantarmos, Deus levantará outros e não nós. Eu e você não deveríamos passar o único dia sequer de nossas vidas sem estar envolvido com as coisas espirituais e com o avanço dessa igreja. Um único dia. E o grande sucesso de Satanás tem sido em colocar em nossas agendas tantas atividades que a gente tem tempo para tudo ou para nada. a gente tem que colocar na agenda a educação e isso é importante. Temos que colocar o trabalho e isso é importante. Temos que colocar a academia, a natação, o ciclismo e isso é importante. Temos que colocar o lazer e isso é importante. Temos que colocar tantas coisas, mas quando a gente coloca dentro do horário do nosso schedule, a gente não tem tempo para a religião. Não tem tempo para o culto, não tem tempo para o trabalho missionário e eu nem estava sabendo que quinta-feira vai ter um evento aqui nessa igreja. A boa notícia é que Deus é muito paciente com a gente e Ele caminha com a gente no nosso passo. Essa é a boa notícia. Mas eu quero convidar você que é membro dessa igreja central de Florianópolis a se envolver. porque todos aqueles que se envolvem na missão e começam a trabalhar pelo bem do próximo começam a crescer em espiritualidade. Esse é o único caminho saudável para o crescimento. E quem não se envolve na missão, quem espera apenas ter bons sermões, quem espera apenas ser alimentado semanalmente, vai ter uma vida espiritual deficitária, vai adoecer e cedo ou tarde morrerá sentado no banco de uma igreja. Porque não existe vida cristã ativa sem missão na veia, sem envolvimento. Não estou convidando você para vir aqui assumir o público na quinta-feira, talvez nem para assumir o piano ou o microfone para cantar. Estou convidando você a se envolver, a se importar com os familiares que não têm a esperança que você tem, com seus amigos de faculdade, com seus vizinhos, com as pessoas que você ama e que não têm essa esperança ainda. É trazê-las a esse templo para dar a elas uma oportunidade de ouvir o último convite e poder fazer uma escolha ao lado de Jesus. A você que não é membro dessa igreja ainda, você está no lugar certo, porque não existe igreja nesse mundo com a responsabilidade que tem a igreja adventista. Não só na pregação bíblica de tudo que ensina, mas em apontar o caminho para o céu. Não tem. E eu termino com Apocalipse 18. Último texto. Verso 4. Apocalipse 18. 4. Maestro, sua vez. Apocalipse 18. 4. Ouvi o quê, irmãos? Outra voz do céu. Dizendo o quê? Retirai-vos dela. Quem? Para não ser descúmplices em quê? E para não participares do quê? Último apelo de Deus. Há uma humanidade em crise. Sai de Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. e nesse tempo final vai acontecer o que nós chamamos sacudidura escatológica. O que é sacudidura escatológica? É uma transposição. O joio dentro do remanescente vai para a Babilônia. vai sair. E os sinceros em Babilônia se unirão ao remanescente. Eles virão. Isso é sacudidura escatológica. Os infiéis no remanescente se unirão à Babilônia. E os fiéis em Babilônia se unirão ao remanescente. E nós que estamos no remanescente nós somos o período de Laodiceia mas nós não podemos ser os Laodiceanos em termos espirituais. Eu estou em Laodiceia mas eu não posso ser Laodiceano. Eu vivo a fase de Laodiceia mas eu não posso ser morno. E esse último apelo de Deus é para nós que estamos permanecermos leais e para quem está em Babilônia ouvir o convite do Evangelho eterno e tomar sua decisão em se unir ao remanescente. Em João 10,16 Jesus disse eu ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco a mim convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Cristo está trazendo os seus irmãos e como eles estão vindo. Deus quer usar a todos nós com o que nós temos e somos deixe-se usar pelo Senhor. Vamos orar? Nosso Pai tua palavra nesta manhã nos admoesta de que um convite deve ser dado. o Senhor nos levantou como uma igreja profética no tempo profético apontado em Apocalipse 10 com a missão profética em Apocalipse 14 a ser levada a todo mundo e nós queremos como tua igreja aqui em Florianópolis dar a esta ilha o sonido certo da trombeta alertar as pessoas de que o Senhor está voltando e que é necessário um preparo para te receber. Ajuda-nos Pai a estabelecermos em nossa vida um sistema de valores que coloque o Senhor em primeiro lugar. Nos ajuda Pai nos use a todos nessas próximas quintas-feiras onde a tua palavra será aberta e o livro de Daniel será estudado. e nós entendemos que quando este livro for estudado quando o convite for apresentado sempre haverá pessoas que dirão sim e o teu Espírito trará os sinceros que ainda estão em Babilônia para o convívio do remanescente. Nós queremos Pai estar todos unidos como uma família nós queremos estar prontos para a tua volta por isso Senhor abençoe a todos nós do menor ao maior em tua casa nesta manhã cuida Senhor Deus de todos nós e nos prepare a todos para a tua breve volta é a nossa oração em nome de Jesus amém 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 Amém.